Olá, concurseiro, concurseira, específico para o cargo de técnico de operação júnior. Meu nome é Ellen Pereira, eu sou professora de química do site aulasparticularesonline.com. Quem me conhece sabe que eu já resolvo exercícios preparatórios para concurso, vestibular, e nem já há muitos anos. E eu estou aqui hoje disposta a convidar vocês a me seguir numa maratona onde eu vou resolver um exercício de química por dia. Então, por isso, eu gostaria de te convidar a se inscrever no meu canal, lá no meu canal do YouTube. Se você está assistindo pelo Facebook, clica aqui na descrição abaixo, que vai te levar para o meu canal. Se você já está no meu canal, então clica no sininho, se inscreve no meu canal e fica de olho, porque a partir do dia 21 de agosto eu vou resolver exercícios de química das provas passadas, específicas para o cargo de técnico de operação júnior. Então, eu gostaria de saber, responde aqui nos comentários, o melhor horário em que eu posso postar esses vídeos. Vai ser um por dia, um exercício de química que eu vou resolver por dia. E eu quero saber o melhor horário, que é para você poder acompanhar, poder me assistir e estudar, então, para esse cargo de técnico de operação júnior, no caso comigo, com relação à química. E vale a pena, porque o cargo só exige um nível médio técnico, o salário é bem bom e a gente está passando por uma crise muito grande no Brasil, por falta de emprego para todo mundo, então vale a pena estudar. O salário é em torno de quase três mil reais a base e chega a quatro mil e trezentos mais ou menos. Então, pode chegar até quatro mil e trezentos. Então, acho que vale a pena vocês darem uma estudada. Estudem química comigo e podem contar comigo, estou disposta a ajudá-los. Não se preocupem, eu não vou prestar esse concurso, eu não tenho interesse. Eu estou aqui para que vocês possam estudar mesmo comigo, estou disposta a ajudar, mesmo à distância. E é isso aí. Curtam meu canal, se inscrevam, me acompanhem e tamo junto. Um abraço, até mais!